Esse é o momento mais esperado da internet brasileira. Da minha vida. Voltou. O pessoal tá vendo aqui embaixo, tá o título já. Tá o título. Então todo mundo já sabe o que é. Eu vivo pra isso. Bruno na Missão, segunda temporada. Palmas, palmas. Quantas pessoas não estavam esperando isso. Recebi diversas mensagens pedindo Volta aí o Bruno na Missão, porque a gente quer ver você pagando mico de novo. Volta, cara. E voltou. E voltou. Eu vou explicar pra quem eles estavam ansiosos com o retorno do Bruno na Missão. O Bruno na Missão é um quadro que tem que ser feito com muito cuidado. Por quê? Porque a gente quer mostrar realmente uma evolução. Então se a gente quiser de qualquer jeito, vai ficar qualquer coisa. Não tem missão. Nesse semestre, a missão é diferente. Temos aqui, dessa vez, Paris. Paris vai participar 100% do Bruno na Missão. E dessa vez, a gente vai ter um acompanhamento diferenciado. Porque no primeiro Bruno na Missão, foi só com a Cristal Rocha. Cristal. Saudades, Cristal. Só que dessa vez, a gente vai estar empenhado. Por quê? Eu vou treinar lado a lado com o Paris. Então nós vamos ter treino de musculação. E dessa vez vai ser agressivo, funcional. Agressivo, hein? Tudo na agressividade, nada muito leve. Vamos ter treino de basquete. Vamos treinar handles. Arremessos. Handles. Mais físico. Arremessos. Rebolas. Não, brincadeira. A gente vai treinar bastante basquete. Vamos ter um acompanhamento nutricionista. De médico especializado em basquete. Ou seja, nós temos cinco meses para jogar o melhor basquete de nossas vidas. E para entrarmos no shape. Aquele abdômen, rapaz. Não, não promete. Não promete, por favor. Já estou prometendo. Vai ter abdômen. Não, não promete. Isso aí não. A missão, óbvio, é melhorar o basquete. Passar para vocês, que sempre esse é o nosso objetivo aqui. Mostrar como melhorar sua performance. Como melhorar suas jogadas. Mostrar como um atleta treina no seu dia a dia. Como é o acompanhamento dele. Como é a alimentação. Como é o treino de musculação. Treino físico. Treino prático. Então, é todas essas coisas. Perfeito. Tem que mostrar tudo isso. E a missão vai ser simples. Após os cinco meses, em dezembro. Nós teremos um desafio de três contra três. Tim Tiquitito contra Tim Pari. Tim Pari. Tim Tiquitito. Você vai escolher os seus companheiros. Seus outros dois companheiros. Eu vou escolher os meus outros dois companheiros. Eu tenho o Guilherme Giovanoni e o Gustavinho. Eles não são o YouTube. Sacanagem, velho. O Gustavinho é. Puta. E o Giovanoni participando de um vídeo. E o Giovanoni, se eu quiser, ele vira. É só me ligar para a Gabi. O máximo que a gente vai usar. Vamos aqui criar a série. O máximo que eu vou utilizar o Guilherme Giovanoni e o Gustavinho. Não, deixam para treinar a gente. Não, para treinar a gente. Para treinar. Eles estão no time deles. Eles têm que jogar lá. Então, deixa eles lá. Eles vão, no máximo, ajudar. Vamos embora para essa... Mas o mais legal da disputa vai ser só o... O mais legal é o durante. O mais legal é o durante. Então, acompanha porque vai ter atleta participando. Vai ter YouTuber. Vai ser bem legal. Vai ser da hora. E hoje, a gente já começa. As primeiras duas semanas. Vai sair de 15 em 15 dias o vídeo. A gente começa com avaliação física e já treinando. Eu nunca fiz uma avaliação física na minha vida. Não, sabe qual é o momento da avaliação física? Que eu vou me sentir exposto. Porque todo mundo vai ficar sabendo como eu estou. Porque você pode inventar tudo. Você pode falar assim. Eu estou pensando atualmente, 72 quilos e tem 1,95 m. Eu sempre menti sobre a minha altura. Isso daqui eu tenho que confessar. Não dá para você chegar em uma quadra de basquete e falar que você tem menos de 1,80 m. E a gente vai ver hoje o que é a verdade disso tudo. Não, eu sempre falei que eu tenho 1,80 m. E para ficar legal, para ficar muito da hora, o pessoal vai falar assim. Olha, eu quero mais vídeo, não quero só. Muito mais. Vai ter vídeo no Shuá e no SP Urban Hoops. Então, o que estiver aqui no Shuá não vai ter lá. E vice-versa. E vice-versa. Exato? É isso daí. Mentira, porque eu vou gravar o que eu fizer. Toda semana vai ter vídeo. Toda semana vai ter vídeo. Só que cada semana num canal. Aí você vai ali na internet, tá ligado? Ó, eu vou dar um spoilerzão. Ah, não vou dar spoiler não, que esse vídeo já está sendo... Eu esqueci, eu esqueço. A internet é muito mais rápido do que eu. Por exemplo, daqui a pouco vai ter o DPC nesse vídeo. Nossa, como assim? Como, Mano, que ele consegue? Como ele consegue já aparecer sem eu nem ter gravado com ele? Sem ele nem estar... Ele não existe ainda. Agora vamos para a avaliação. Vamos lá, vamos lá. Eu estou... Não, não vamos. Avaliar o que não dá para avaliar. A prova real. Quanto que é? 1,79. Isso é que eu falei em 1,80? 1,79. Estou sentindo meio exposto nesse canal agora. Não lembro que é pequeno assim. Estou sentindo um pouco exposto. Hoje, dos seus 85 e 300, você tem 39,5 de peso muscular. Para saúde, performance e do esporte normal, tá? O quanto você conseguir aumentar de massa muscular, você tem mais benefícios como força, resistência, segurança articular, né? Que a gente chama assim, né? Massa óssea 12,4 desse total, ok? A sua gordura hoje, 12,7 quilos de gordura, corresponde a 14,9%. Em relação aos parâmetros de saúde, também estão dentro. Aí, de acordo com o esporte, com o seu objetivo aí pessoal, aí você vai acompanhando, se diminui essa gordura, aumenta a massa muscular, tá ok? Mas, com os parâmetros de saúde, deu ok. A flexibilidade. Hoje, deu um valor fraco. Então, procurar alongar todos os dias. Antes do treino, depois, ou antes do esporte, tá? Para o seu corpo responder bem aos estímulos, que também vai influenciar na postura. O teste de resistência abdominal tem um valor regular, mas está bem próximo aí do bom. E a flexão de braço deu excelente. Flexão de braço? Excelente? Hum, que delícia, hein? O óbvio, eu já sabia que era a flexibilidade. Você sempre falou, nossa, é uma pedra. Então, é por isso, porque não alonga, não é porque você é... Não, é porque eu não alongo mesmo. ...engurtado, exatamente. Isso aí. É 178. Tá, pode falar 1,80 assim. Olha, é 178. Eu acho que ele levantou o pente, não veio. Tem para fora que eu. Se o seu peso total hoje é 84,400, você tem 37,9 de peso muscular. Também, para saúde, performance normal, o quanto você conseguir aumentar, traz mais benefícios, como fortalece as articulações, melhora o metabolismo de repouso, ou seja, tudo que você comer, o corpo processa mais rápido, estocando menos em gordura. Em repouso, você queima mais calorias, além de força e resistência. Ok? Beleza. Estou um pouco chateado. Não é brincadeira, eu não estou chateado, eu esperava pior. A gente viu que tem que melhorar um pouquinho, né? Tem que dar uma... Tudo bom. Esse abdômen, né? Esse abdômen e esses ombros, né? Não, eu não sei. Não sei como eu estou vivendo até hoje. Eu sou muito torto. Tirando toda a brincadeira do lado, tirando que a gente está se expondo, tirando que realmente a gente vai ter que mostrar resultado. Tirando tudo isso, vai ser legal. Porque no final dos cinco meses, a gente pode voltar aqui, bater na portinha, fazer a avaliação e rezar para tudo ter dado certo. Não, tem que dar certo. É legal, é importante fazer a avaliação física. Eu, por exemplo, não imaginava que eu era um tortaço. Eu fiz a avaliação uma vez na minha vida e nunca tinha dado nada. É legal ver isso, porque além de a gente esperar melhorar a performance, melhorar o condicionamento físico, é legal para a saúde. Aqui vamos fazer a avaliação física, marca a gente que a gente vai postar aqui no próximo programa. Ó, você que está com o dedinho coçando aí de criticar, faz essa avaliação. Marca a gente lá e eu não vou zoar, eu só vou olhar e rir por dentro também, tá bom? Não, brincadeira, a gente não vai rir. Eu não vou rir porque eu vou me sentir da mesma posição que essa pessoa. Olha lá, que o cara já está com o dedo coçando já. É isso, agora vamos treinar? Vamos treinar. Salve rapaziada, estamos aqui na Care Club. Dá uma olhada aí, ó. Care Club, mano. Nutricionista hoje. Vamos fazer a avaliação lá de nutrição. Colocar para ela todos os nossos podres, o que a gente come, eu e o Bruno. E vamos ver o que ela vai fazer, né? Vai falar para a gente, falar, tipo, fazer dieta e tudo mais. Vai ser doloroso, hein? Vamos lá, vamos lá? A gente precisa pensar também no seu sistema imunológico, a gente não tem essa queda do sistema imunológico. Então isso a gente precisa de micronutrientes que vêm de vitaminas, minerais, que estão na fruta, verdura, legumes, tudo isso. Certo? Certo. Então isso são coisas que a gente vai adaptar aqui no seu dia, tá? Eu vou montar para você cardápios específicos para o seu dia de musculação, específicos para o seu dia de basquete e para o seu dia do futebol, tá? Cuidado com o futebol, porque o futebol, por mais que seja recreativo, ele tem alto índice de lesões e isso pode atrapalhar a nossa questão principal, que é o basquete aí. Sim, já tive problemas já. Já teve problemas com isso. Já. Então cuidado aí com esse futebolzinho e sem falar que ele entra no mesmo dia do seu basquete, né? Então cuidado para isso não atrapalhar o seu foco principal também. Tá bom. Certo? Retos e afastados do troco, como mostrado na tela. Basicamente, em termos de gordura corporal, a gente tem que perder 2.9 para isso aqui ficar zerado, tá? A partir daí é estética e aí performance também. Em termos de composição corporal, os dois eles estão com uma composição corporal muito semelhante, né? Em termos que eles têm mais massa muscular. O André tem um pouco mais de massa muscular do que o Bruno, mas a composição deles é muito bem parecida. Tanto é que o valor que eles têm que perder em termos de gordura é super parecido. O Bruno tem que perder um pouquinho mais justamente porque ele tem um pouco menos de massa muscular no corpo. Mas a questão está bem semelhante, então assim, dá para eles não estão discrepantes assim. E dá para treinar junto, então é bem legal quanto a isso. E sim, em termos de alimentação, são diferentes, a rotina de cada um é diferente do outro. São pontos, tem alguns pontos semelhantes, mas tem pontos bem diferentes. Então é questão de cada um se organizar aí que dá para seguir tudo certinho. E agora vamos aprender umas jogadinhas, porque a gente trouxe um convidado muito especial, não é o Paris, porque o Paris vai participar de todos os Bruno na missão. Eu não sou convidado mais. Você não é mais convidado. Eu durmo na sala já. Exatamente. O DPC pode dormir na cama porque ele é convidado. Isso. Então o DPC hoje vai ensinar, você vai ensinar o quê? Duas jogadas para a gente? Isso aqui. Não, isso aí não ensina não. Isso aí a gente não vai aprender. Ensina duas jogadinhas aí. Duas jogadinhas básicas que você respetua muito no seu X1, no seu 3x3, no seu 5x5, no seu 4x4, no seu 6x6, no seu 7x7, no seu 8x8, no seu 9x9 e no seu 10x1. Muita gente. Então se você tiver alguma ideia, alguma sugestão, deixa aqui embaixo o Bruno na missão. Está voltando agora a segunda temporada, então deixa aqui nos comentáriozinhos. Fala assim, Bruno, eu quero ver tal pessoa. Bruno, eu queria que você ensinasse defesa, eu queria que você ensinasse ataque, ah, eu queria que você ensinasse handle, eu queria que você me ensinasse arremesso. Eu não vou ensinar nada, mas eu vou trazer um convidado que ensina a gente. E você vai participar agora. Que legal, você vai também executar tudo junto comigo. Tipo Batman e Robin. Exatamente. E tudo que não tiver aqui vai estar no canal Super Urban Hoops. Então você entra lá que vão ter coisas diferentes. A gente mesmo já fez um X1. X1. A gente fez um X1. X1 challenge da hora. Se você quiser saber qual foi o resultado desse X1, é Super Urban Hoops. E não se esqueça de se inscrever no 2%TV, que além de ensinar aqui, ele ensina no próprio canal. Estou certo? Sim. Você ensina muitas jogadas, eu vejo. Tem casos mais da hora que você ensina. DPC ensinou. DPC ensinou. DPC ensinou. DPC ensinou. DPC ensinou. DPC ensinou. DPC é um cara tão bom pra ensinar coisas. Exatamente. Matemática, português. Aí lascou. Aí não. Ensina a geografia pra gente. Geografia? É. Cara, mal lá, fica pra lá. Então, mano, o que eu vou ensinar pra vocês aqui hoje. É uma parada que você faz na saída de bola Eu costumo dizer que tem três fases quando você está atacando a cesta Quando você recebe a bola Quando você está batendo a bola Quando você segura de novo, certo? Nessas três fases você pode utilizar um drible Tanto na saída, tanto quando você está batendo a bola Tanto na finalização E muita gente não utiliza o primeiro passo Já pega a bola e sai batendo Às vezes você está em uma marcação e você está errado Já pega a bola e sai batendo A probabilidade do cara roubar a bola de você É maior Então o que a gente vai usar? A gente vai usar finta Que eu costumo falar que é um crossover sem bater a bola Você vai me perguntar como que faz um crossover sem bater a bola Você vai andar Você tem o seu primeiro jogado Que na verdade é o jab O que seria o jab step? Você escolheu um pad de pivô É isso aqui É o drible que você faz saindo do lado Esse drible aqui é sempre com intensidade Se você fizer isso aqui, o cara não vai cair É sempre com intensidade Tudo isso que você fosse sair para cá Certo? Você pegou a bola aqui Isso vai depender também do lado que você está na guarda Se você estiver aqui muito fechado Não adianta você fazer um jab para cá Fitar para cá E o cara vai te fechar Então quando você estiver desse lado aqui Mais para esse lado da quadra Procura fazer o quadro sempre para cá Porque você tem todo esse espaço aqui para fazer Por exemplo, você recebeu a bola já ao meio aqui Então você tem todo esse espaço Agora se você fizer o quadro aqui Mais para cá Você vai sair aqui Então procura sempre cortar o maior lado da quadra Você vê? Aqui? 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 Faz mais embaixo Então procura fazer sempre o movimento que você vai fazer se você fosse sair Não adianta você fazer um movimento diferente Porque aí o cara já vai manjar Ele vai falar Bom, você tem que fazer um movimento idêntico ao que você faz Como se você fosse sair Beleza? E está fazendo com mais intensidade Agora fica para o outro lado Porque aqui você já vai sair com mais espaço de lado Fazer com mais intensidade Cuidado nessa hora que você tocou Você tirou o pé antes de você bater a bola Procura fazer para o outro lado Para cá A perna esquerda já é ruim Perna esquerda É ruim Nossa, isso é muito pior fazer com a perna esquerda Nossa, isso é muito pior Você pode até dar o jack O cara sabe que você vai dar o jack Você vai ser bem É, também Se o cara ficar é aqui Vai depender também da situação de jogo Não é só você fazer aqui e você ir para lá Se o cara não acompanha, você vai Entendeu? Então vamos fazer um movimento de verdade Você vai ser pra um jogador Pode ser? E outra coisa Procura pegar a bola Não com a perna nem muito aberta E nem muito fechada Procura também Se você fizer com ela muito aberta Você vai perder ainda mais Do que você podia fazer aqui assim Entendeu? Então procura fazer com a perna um pouco mais fechada Agora eu vou sair O movimento com a mão também é importante Eu sei que no primeiro lance você teve um monte de dificuldade de sair sem bater a bola aqui Você sempre acostuma a fazer isso aqui Na hora que o seu pé estiver no alto Você bate a bola E aí você não vai ter como você andar Você sai ali Não vai ter como você andar Pode ficar um pouco mais pressionado É, vem na pressão aqui Ó, porque aí você tem a visão É, mas esse lance é mais pressionado Agora outra coisa aqui também É, aconteceu aquela situação que você falou no começo De você pintar e o cara ficar parado Beleza? Mas vamos supor Você pintou e o cara ficou parado Pra você passar dele de verdade Você tem que ir aqui Quando você passou dele Toma a frente dele Enquanto você toma a frente dele aqui Já é Se ele tromar em você é caldo Ele não vai conseguir te pegar Você se colocou aqui Você já vai cair até aqui Ó, fica aqui Você barra, recebeu a bola Aí cortou aqui Já vai cair aqui O pé já corre pra dar aqui Desperta de direita Subiu Entendeu? Faz aí Eu vou ir atrás Mas você já toma a frente dele Faz mais o que? Faz mais o que? Faz mais o que? Faz mais o que? O cara está sendo Faz mais o que? Faz mais o que? É esquerda aí Ele sobe Vai no grudinho Pode escolher o lado Nessa aí O cara que foi Você ainda tem a opção de fazer aqui Então pra lá Então pra cá também Pra pé Os dois lados Entendi Você dá o ombro no cara Só falta acertar a bandeja Mas não é o treino de hoje E é muito eficiente Muito legal Gostei Eficiência pura Isso é muito útil Pra todo mundo que está começando a aprender basquete Ou pra quem joga também Isso é muito Porque às vezes a pessoa não sabe Às vezes a pessoa não tem a dica Eu mesmo Na real O cara O moleque Às vezes ele foca muito Em aquele handle parado É Isso aí pra jogo E esse é o crossover parado Tem as três etapas Essa é a primeira etapa ainda A primeira É e é bom você utilizar Esses três recursos Porque às vezes o cara só pega Bate bola e para Exato Aí você matou o seu jogo Você recebeu a bola Bateu aqui e parou Fez nada Acabou o seu jogo Então tem que pensar bastante aí Antes de tentar fazer Boa coisa pra caramba É legal Muito obrigado Muito obrigado pela sua presença De novo no Bruno na Missão Nessa segunda temporada Eu decidi comentar no início do vídeo Mas também Tem um desafio De um minuto Estava se pegando Sim Entendi Tem um desafio lá no canal 2% Eu e o Paris participamos O desafio de um minuto Quem faz mais cestas em um minuto é isso? Quantas cestas você faz em um minuto? Se inscreve no canal Deixa seu like Esse é o primeiro vídeo do Bruno na Missão Não se esqueça que o Bruno na Missão Vai até dezembro Então dê sugestões Fala se você está gostando Deixa seu like É muito importante Se você está curtindo essa segunda temporada Tem muitos convidados vindo por aí Tem muita coisa nova pra você aprender Que é muito legal Eu estou bem empolgado O Paris também O Paris está bem concentrado Estou empolgadão aqui Olha como eu estou empolgadão E no final Fala já Você tem time? Já vai draftar já? Não, não Em dezembro não Calma Não pode draftar Não pode draftar O primeiro vídeo Porque o desafio é um 3x3 Eu contra o Paris Só que eu preciso de mais dois caras Não, não Eu ia chamar o Gustavinho e o Giovannonio Ele não deixou Não sei porquê Não, ele não pode Aí vai depender de quem Sei lá Não, mas se você não tiver Você gosta do Paris? Não Entendi Então tá bom Você já responde muito a coisa Você já está draftando Não, eu só perguntei se ele gosta de você Já está draftando Não Isso aí quer dizer Por isso vocês torceram meu pé Eu torci Você que torceu seu pé E tem um tênis pra sair É só você seguir A Karol E a Gabi Você está voltando isso Pra você ganhar um tênis do Harden É só isso Então vacila Não seja aquele saco de vacilo Que você sabe que você pode ser Segue lá Se inscreve Obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo